A noite vem roubar As crianças da aldeia Coisa má, coisa má, rapaz tá pra lá Coisa má, coisa má, rapaz tá pra lá É preciso te enfrentar Jacurutu, devasta a plantação inteira Desafia a sabedoria dos feiticeiros Gigante, covarde, infame, guerreiro É preciso te enfrentar Fome sem fim, coisa ruim Ai, sai, ai, não é de sonho daqui A Nere, o amor das tartarugas Foi chamado para te vencer A Nere, o amor das tartarugas Foi chamado para te vencer E os feiticeiros acordaram a Nere Para o gigante prender Gigante, mateiro, vinho, sorrateiro Apogou a Nere no fundo do rio Mal sabia que era seu fim Minha vingança começou assim De A Nere, saíram as plantas Para o pão vermelho dos arcos A Paracuba, para as flechas Ai, vira para as cordas Dos seus ossos, a taboca Para as cordas Atingido por mil flechas O gigante morreu Do seu sangue, do seu sangue Brotaram crianças E o amor mais puro cresceu Do seu sangue Brotaram crianças E o amor mais puro cresceu Homem sem fim Coisa ruim Ai, saíra de sonho e daqui A Nere, o amor das tartarugas Foi chamado para te vencer A Nere, o amor das tartarugas Foi chamado para te vencer E os feiticeiros acordaram A Nere, para o gigante prender Gigante mateiro E o sorrateiro Apogou a Nere no fundo do rio Mal sabia que era seu fim A vingança começou assim De A Nere, saíram as plantas Para o pão vermelho dos arcos A Paracuba, para as flechas Ai, vira para as cordas Dos seus ossos A Tavaca, para as pontas Adigido por mil flechas O gigante morreu No seu sangue Brotaram crianças E o amor mais puro cresceu No seu sangue Brotaram crianças E o amor mais puro cresceu Brotaram crianças 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 Obrigado.